Vem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, do Complexo Turístico Cidade dos Cavalos. Ingressos à venda no local a R$ 5,00. Garanta o seu pacote para os três dias, por R$ 10,00. Dias 3, 4 e 5 de março, primeiro rodeio Crioulo de Tapes, reacendendo a chama da tradição. Bem, oficialmente nós vamos começar o recadastramento eleitoral a partir de segunda-feira, dia 6 de março. A população já está nos procurando para antecipar, não tem problema nenhum. Nós já estamos atendendo dentro do mês de fevereiro, os eleitores que estão vindo aqui já estão fazendo o recadastramento. O que a gente pede é para a população fazer que nem os municípios teve, se deixaram para a última hora. Nossa capacidade de atendimento aqui no cartório é em torno, a partir de segunda-feira, em torno de 80 pessoas dia. Nós vamos tentar atender dentro dessa faixa. Já estamos procurando em torno de 40 pessoas dia. A população já está preocupada em se antecipar. Nosso horário de atendimento é das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Estamos à disposição do eleitorado de Tapes para realizar essa biometria sem muito atropelo. Acredito que a população vai entender, visto o exemplo que ficou do recadastramento dos termos, com aquelas filas imensas. Não deixem para a última hora. Nos procurem para tirar qualquer dúvida. Todo eleitor que não fizer o recadastramento biométrico vai ter o seu título cancelado. Então, em 2018, ele não vai poder votar, porque o título vai estar cancelado. Só vai votar quem fizer o recadastramento. E um aviso importante. O eleitor que tiver no seu título escrito na parte direita, em cima, a identificação biométrica, que ele já esteve aqui, ele não precisa retornar ao cartório. A menos que ele tenha algum dado para informar de troca de, por exemplo, quem é solteiro, ficou casado, ou situação de estado civil ou endereço. Senão, não precisa ver. A documentação necessária, comprovante de residência obrigatório, e um documento oficial com foto, ou certidão de nascimento, ou certidão de casamento. Um exemplo é a carteira de identidade, que está atualizada. Fora isso, o CPF também, se tiver, pode trazer. E o título também, se tiver. As pessoas, todas do município, todos os eleitores do município estão convocados a fazer. Nós vamos iniciar repetindo dia 6 de março, vai até novembro, esse arrecadaçamento. Mas não deixem para a última hora, para evitar fila e desconforto. Insisto, nossa capacidade de atendimento é em torno de 80 eleitores dia. Nós vamos começar um trabalho de propaganda mais incisiva a partir da semana que vem, com a volta às aulas e tudo. E pedimos a colaboração da população. Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente no 36721256, ou pelo nosso site. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho